E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michelle e hoje eu trouxe mais um circuito pra vocês. Então, coloquem um tênis confortável, uma roupa confortável e vem comigo, gente! Hoje nós vamos utilizar duas garrafinhas e uma cadeira. Então, eu vou demonstrar cada um dos exercícios e é isso que eu faço junto com vocês. Nós faremos cada um dos exercícios por 40 segundos e depois vocês farão mais duas repensões desses exercícios. Combinado? Vamos lá? Então, o primeiro exercício, nós faremos saltinhos pro lado. De lado, de ladinho. Tudo bem? Faz isso aqui, ó. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Já vai crescer, certo? Caso você, no salte, você tenha alguma resilição, você vai fazer o seguinte, ó. Eu passo pro lado junto, passo pro lado junto. Mas não pode ser um pouco devagar, ok? Se eu achou que ficou muito fácil, você salta com os dois pés. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Lembrando que a partir do momento que você salta, é importante que você preste atenção na flexão dos seus joelhos. Para amortecer bem, você deve descer a ponta dos pés. Então, ó, pontinho do pé, pontinho do pé, pontinho do pé. Combinado? Esse será o nosso primeiro exercício. O segundo exercício, com as pernafinhas. Forma das mãos pra cima. E eu vou fazer isso também, vou flexionar o botovelos. E vou estender em cima, ó. Vou acima da cabeça e volto. Desci, flexionei, subi. Tudo bem? Pés e afastados na largura dos ombros. Próximo exercício. Nós faremos uma corridinha no lugar, ok? Então, ó, só ficando no lugar, você não faz essa corridinha. Se você achar que tá fácil, você eleva o acompanhado. Vai ficar mais intenso o exercício, sim. Próximo exercício, nós faremos, também com as garrafinhas, vocês vão manter, ó, cotovelos alinhando com o ombros. Palmas das mãos pra frente e nós vamos, ó, aproximar os cotovelos e afastar. Aproximou e afastou. Tudo bem? Lembra que vocês vão aproximar tanto o cotovelos quanto as mãos, com as garrafinhas aqui, ok? Afastou, juntou. Sempre mantendo o cotovelos alinhando com o ombro. Certo? Então, ó, cotovelos alinhando com o ombros. Pés afastados na largura dos ombros de vocês. Próximo exercício, nós faremos na cadeira. Então, ó, nós vamos apoiar as mãos, palmas das mãos, alinhando com o ombros. Vou estender, ó, joelhos. E eu vou manter na ponta dos pés, ok? E eu vou trazer o vejo ali na frente, ó. Pra frente, volta. Pra frente, volta. Pra frente, volta. Pra frente, volta. Combinado? Beleza? Facinho, facinho. Serão esses nossos exercícios de hoje. Vamos começar, então? Lembrando que serão 40 segundos pra cada um dos exercícios. Vamos lá, então? Primeiro exercício, saltando de um lado ou o marcado nos 40 segundos. Vamos lá. 40 segundos. Saltidas do lado, do lado, pro outro, pro outro, pro lado, pro outro. Mantenha aqui, ó, desse jeitinho. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Lembrando que se você tem alguma restrição e não pode soltar, você vai pra um lado e pro outro sem saltar. Se você achar que ficou fácil, salta com os dois pés, ok? Vamos lá. 40 segundos. Olha aí. Pra um lado, pra um lado. Vamos junto, favor. Vem. 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 Contraia do golpe, tá? Entende? Ali vai vir um carinho e eu vou pra um lado e vou pro outro. Vamos lá. Desse jeitinho aqui, ó. Aí, 40 segundos. Próximo exercício. Com as rafas. Afastem os pés. Na hora dos ombros. Palmas das mãos pra frente. E 40 segundos aí, ó. Flexionei o cotovela, se estendi. Desse. Próximos ombros. Subir. Desse. Isso. Se você tiver halteres, utilize os halteres. Ok? Estou utilizando as garrafinhas só pra demonstração. Se você tiver as garrafinhas, utilize as garrafinhas. Se você tem halteres, utilize halteres. E a cara pra você, ele define. O peso que você vai utilizar, você que define, ok? Vamos lá. Estende e volta. Abdômen contraído. Isso. Toma. Tá caralhinho. Muito bem. 40 segundos. Próximo exercício. Corrida no lugar. Vamos lá. 40 segundos. Corridinha. Se achou, tá fácil, ó. Eleva pra apanhar. Vamos lá. No lugar. 40 segundos. Se quiser, você pode acelerar. Mas vai na sua velocidade. A mesma coisa. Se você acha que tá difícil, vá por mais devagar, mas não tem a correntinha, ó. Outros pés. Vamos lá. Vem com a prova. 40 segundos. Vem. Vem com ele. Vamos lá. Contrair o nome. E finge que você tá correndo. Ó, maratona. Vamos lá junto. Vamos junto com ele. Vem. Aí. 40 segundos. Próximo exercício. Com as garrafas novamente. Palma das mãos pra frente. Lembra que vocês vão aproximar o toalhinho e as mãos. 40 segundos. Pés acostados na margura dos homens. E vamos lá. Mantendo o posicionamento. Alinha ombras e cotovelos. Abriu e fechou. Vamos lá. Força aí, gente. Segue desse jeito aí. Vamos lá. Lembrando que vocês farão mais duas retenções desses exercícios. Após executar cada um dos exercícios, essa sequência, vocês param um pouco. Vamos descansar. E tomar água. Precisa se hidratar também, gente. Vamos lá. Só mais um pouco. Aí. Muito bem. Agora nós vamos para a cadeira. 40 segundos, hein? 40 segundos, hein? Lembra que vocês vão apoiar as mãos. Palma das mãos. Alinhando com ombros. Estender, ó. Joelho. Mantenha a mão do pé de preferência. E traz joelho pra frente. 40 segundos, ó. Vamos lá. Contraia a dedão, hein, gente? Para esse exercício, é interessante que você mantenha. Esse apoio das mãos firme, ok? E você, para ficar ainda mais firme, você pode apoiar o cabelo na parede. E mantém ali. Traz joelho pra frente. Contraia a dedão. Vamos lá. Você pode ficar acelerado se quiser, hein? O problema não. Ficar mais intenso. Só mais um pouco. Aí, mais 40 segundos. Se você quiser um pouco mais de intensidade nesse exercício, você pode fazer um chupo também, ok? Apoia da mesma forma e vai joelhos. Essa é a forma de você manter o exercício mais intenso. Tudo bem? Então, após fazer todos esses exercícios, vocês vão descansar um pouco. Descansa um minuto. Toma uma água. E bora pra mais duas. Repetições aí, mais duas séries. Combinado? Obrigada por mais um dia, gente. Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau.